Dudo Dudo Acabou A rua toda O cajou morreu de O cajou morreu de O cajou Enchente Em Santo Antônio do Indé A picape desceu Muro caiu Olha a minha casa Você conseguiu filmar? Sei lá, acho que estou filmando Para de entrar Calma, calma Não, ela foi embora na água Não tinha ninguém?